Eu vim aqui no Shopping das Rações, mostrar pra você que aqui você encontra de um do outro pro seu pet, olha só. Vocês estão detonando no granel, você encontra todas as rações aqui pro seu cachorro, pro seu gato aqui no granel. Mas tem oferta imperdível. Ao lado do Leandro. Leandro, como é que você tá? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo? O que você tem de oferta pra gente aí? Para todos os nossos clientes da região, ração Show Dog, original 15 quilos, de R$99,90 por R$79,90. De R$99,90 você encontra por apenas R$79,90 15 quilos, é isso? Isso mesmo. Esse aqui é pra raças? Todas as raças de cães, ração... Tamanho, todos? Forte médio, pequeno, grande, pode dar. Ômega 13,6, produtasso da Brazilian Pet Food. Ela é qualidade com preço incrível. De quanto? De R$99? Por R$79,90. Por R$79,90. Mostra aqui de novo. 15 quilos aonde? Só aqui no Shopping das Rações. Mas vocês entregam em casa, se eu pedir? Temos o teleentrega pelo fone Watts, 999-38-3748. Repete no telefone. 999-38-3748. Pra fazer o pedido de manhã, de tarde, como é que funciona? Pode ligar a qualquer horário aí que a gente não tem horário pra entrega. Olha só, então teleentrega aqui do Shopping das Rações. Shopping das Rações fica aqui em frente a... Teatro Múcio de Castro. Bem no centro. Bem no centro. Vem pro Shopping das Rações aproveitar. Olha, a ração show dogs por apenas R$79,90. 15 quilos. Shopping das Rações esperando você. Vem pra cá.